Sou João Ninguém Brasileiro Casado pai de três filhos Quero um pedaço de terra, meu senhor Pra plantar feijão e milho Sua excelência traga esse requerimento Não repare o meu jeitão, porque sou bem caipira Por muitos anos eu ouvi tanta promessa Mas só me pregaram peça, o que ouvi foi mentira Saí da roça não pela minha vontade Fugis tu nesta cidade, cada vez mais na empira Mas o senhor nos inspira confiança Fizer nascer a esperança, um povo que mal respira Sem egoísmo eu não peço só pra mim Sua boca da pobreza, falo por quem não tem sorte O senhor sabe, a nossa vida é precária Falou da classe operária, do Brasil de sua norte Eu por exemplo, espero a reforma agrária Devolver aquela área que eu perdi para o mais forte Sei que o pedido do sem terra não influi Mas veja se nos inclui no seu próximo pacote Sei que o senhor já tem problemas demais Mas peço prioridade o pedido que ele fiz A minha classe seria chamada de baixa Mas é nela que encaixa a base desse país O senhor sabe muito mais do que eu Nunca se desenvolveu sem ter um povo feliz Preste atenção no barbite do matruto A Ruri não dava um fruto se não tem boa raiz Sou João, ninguém brasileiro Casado, pai de três filhos Quero um pedaço de terra, meu senhor Vou plantar feijão e milho Vou plantar feijão e milho